Você sabia que uma recente decisão do Superior Tribunal de Justiça pode afetar a forma como compramos e vendemos imóveis no Brasil? Isso mesmo, uma mudança na interpretação da lei pode ter implicações significativas no mercado imobiliário. E é crucial que você conheça o que aconteceu. Será que você pode perder seu imóvel para pagar uma dívida que nem é sua? Eu sou o Bruno Gwendert e aqui falamos sobre investimentos, imóveis e finanças. Se você gosta desses temas, considere se inscrever no canal e ative as notificações para acompanhar o conteúdo que compartilhamos por aqui. No vídeo de hoje, explicaremos os detalhes dessa decisão, entender o que ela significa e como ela pode afetar você. Para entender a magnitude dessa decisão do STJ, precisamos primeiro mergulhar no que é a fraude-execução no contexto tributário. Então, o que é isso? A fraude-execução ocorre quando um devedor, sabendo que está sendo processado, vende ou onera um bem para evitar que ele seja utilizado para pagar a dívida. No âmbito tributário, essa fraude pode ser presumida se a alienação for posterior à inscrição do débito em dívida ativa, mesmo que o comprador tenha agido de boa fé. Agora, por que essa decisão do STJ é tão importante? Bem, ela reafirma a presunção absoluta de fraude à execução após a inscrição em dívida ativa, conforme a Lei Complementar 118 de 2005. Isso significa que qualquer compra e venda de imóvel realizada nos últimos 18 anos pode ser afetada. Para o mercado imobiliário, essa decisão traz uma nova camada de complexidade e incerteza, podendo encarecer financiamentos, afetar fundos imobiliários, tornar as negociações mais demoradas. Para os compradores de imóveis, significa que a diligência na compra de propriedades imobiliárias deve ser ainda mais rigorosa, possivelmente exigindo a ajuda de especialistas em direito imobiliário. Agora que entendemos o contexto, vamos nos aprofundar na decisão do STJ que causou tanto alvoroço. O que exatamente aconteceu? O caso envolveu a compra de um imóvel cuja construtora teve um débito tributário inscrito na dívida ativa antes da primeira venda. A última adquirente agiu de boa fé, mas o STJ reafirmou que a presunção de fraude à execução é absoluta após a inscrição do débito em dívida ativa. A Lei Complementar 118 de 2005 é o pilar dessa decisão. Ela estabelece que qualquer alienação de bens imóveis do devedor após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa é considerada fraudulenta, a menos que o devedor tenha reservado quantia financeira suficiente para o pagamento total do débito tributário. A decisão do STJ, proferida pelo ministro Benedito Gonçalves, reforça essa presunção absoluta de fraude. Não importa se houve boa fé ou alienações sucessivas. A inscrição em dívida ativa é o ponto crucial. As implicações dessa decisão são vastas. Para compradores, significa uma necessidade ainda maior de diligência e cuidado nas compras. Para os vendedores, pode haver complicações em transações futuras. E para o mercado como um todo, essa decisão pode trazer uma insegurança jurídica, afetando negociações e, possivelmente, havendo a necessidade de contratar especialistas para as negociações. Agora que compreendemos a decisão do STJ, exploraremos o impacto real que ela pode ter no mercado imobiliário. Essa é uma questão que afeta a todos nós, desde investidores até compradores de primeira viagem. A decisão do STJ traz uma nova camada de complexidade ao mercado imobiliário. A presunção absoluta de fraude pode encarecer financiamentos, tornar as negociações mais demoradas e criar uma atmosfera de incerteza. A confiança é fundamental no mercado imobiliário e essa decisão pode abalar esta confiança. Alguns especialistas em direito imobiliário estão preocupados. Alguns acreditam que a decisão aumentará a insegurança jurídica, enquanto outros veem como uma medida necessária para combater a fraude fiscal. A opinião é dividida, mas a preocupação é unânime. A decisão também pode ter consequências diretas para o crédito e fundos imobiliários. A necessidade de diligência adicional pode aumentar os custos e o tempo necessário para fechar negócios. Fundos imobiliários, em particular, podem enfrentar desafios adicionais na avaliação e aquisição de propriedades. Agora que entendemos o impacto da decisão do STJ, a pergunta que fica é como você pode se precaver? Primeiro, faça a sua lição de casa. Pesquise o histórico do vendedor e do imóvel. Verifique se há alguma pendência legal ou dívida ativa pedindo as certidões fiscais. Não tenha medo de fazer perguntas e buscar informações adicionais. Lembre-se, a informação é a sua melhor defesa. A diligência é fundamental. Contrate um advogado especializado em direito imobiliário para revisar todos os documentos e garantir que tudo esteja em ordem. A assessoria jurídica competente pode salvar você de futuras dores de cabeça e perdas financeiras através de uma análise de risco da transação. Por último, mas não menos importante, verifique se há ações judiciais ou dívidas ativas associadas ao imóvel ou ao vendedor. A decisão do STJ torna essa etapa ainda mais crucial. Consulte os registros públicos, tribunais e outros órgãos competentes. Não deixe nada ao acaso. Comprar um imóvel é uma das decisões financeiras mais importantes da vida para muitas pessoas. Com a devida diligência, assessoria jurídica competente e uma verificação completa, você pode navegar com confiança neste mercado complexo. Na minha opinião, essa decisão é um marco importante que reforça a integridade do sistema tributário brasileiro, mas também traz desafios para o mercado imobiliário, uma vez que qualquer transação constante na matrícula do imóvel, desde a entrada em vigor da Lei nº 118, de 2005, está sujeita à aplicação do entendimento do STJ. É uma mudança significativa e todos nós devemos estar cientes e preparados para navegar neste novo cenário. Agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você acha dessa decisão? Como ela afeta você? Deixe seus comentários abaixo e vamos continuar essa conversa. Se você achou este vídeo útil, dê um like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Obrigado por assistir e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho